Bom dia famiagem, estou indo lá na casa da moeda, saí de casa agora, tomei um banho, está 29 graus agora, está o tempo nublado, está marcado um pouco de chuva, mas é isso aí, estamos indo, dar uma passeada, ficar quase três dias em casa é complicado, bora lá. Daqui a nove minutos vai ter um trem, 12h43, um expresso até Shimamiya, aí vou até Sakura no Miya, é lá perto do castelo de Osaka. Cheguei em Shimamiya, agora vou para Sakura no Miya, movimentado, calorzão do Jonho, abafado no próximo março, a torre lá de Shinsekaya, Sutenkaku. Bom famiagem, Sakura no Miya daqui de Shimamiya, dá 10 estações ao total, quente. Chegou meu trem para Sakura no Miya, montanho Sakura no Miya, olha o que tem aqui, aqui deste lado, tem um presídio, de Osaka, é para cá. Que vista bonita daqui, olha, dá para ver o castelo de Osaka ali, olha. Acabei de descer da estação de Sakura no Miya. Que legal, um parque ali, olha, vôlei de praia, olha, tem uns cagadão ali, olha. Um frangão ali, ali deve passar trem, acho que é o trem que eu estava que passa ali. E aí tem um rio ali, aqui é tipo um lago, sei lá, bem legal. Vamo lá para casa da moeda, é para lá ó. Daqui até o, a casa da moeda, daqui de Osaka, está uns 20 minutos mais ou menos caminhando, por aqui, acho que é né, não sei, eu geralmente erro de caminho. É legal que no vídeo daí, pega e filma só a hora que acerta né, mas, tipo, todas as partes que eu erro eu vou cortando. Nossa, geralmente quando eu estou fazendo vídeo, eu ando dobro ou triplo do que aparece no vídeo, porque eu erro muito de caminho, mas é divertido. É bom que conheça as outras partes também, muita coisa que eu achei diferente era errando de caminho sabe. Se você pega e vai direto, é uma coisa só. Você deixa de... Às vezes eu erro de propósito até. Até quando eu estou voltando para casa de bicicleta, do trabalho, eu nunca volto pelo mesmo caminho. Para aí eu vou sempre pelo mesmo caminho para não errar né, chegar sempre no mesmo horário. Mas, aí quando eu estou voltando, não tem horário para chegar em casa, não tem ninguém me esperando. Aí eu vou mudando de caminho. Aí eu vejo algum templo novo, alguma loja nova. Entende? Bonito aqui né. Eu tenho que voltar aqui na época da floração das cerejeiras, que a maioria é tudo cerejeira. Acho que uns 80% das árvores são cerejeiras, que estão aqui na beira do rio. Essas daqui não né, mas aquela ali tipo chorão ali é um tipo de cerejeira também. Ah, que legal. É tipo um ônibus, um barco ônibus. É um tiozinho de... Parece que vai ser tipo patrulha. Será que é anfíbio aquele troço ali? Será que é anfíbio aquele negócio ali? Ei, olá. É anfíbio. Que massa. Legal, é um ônibus anfíbio. Ó o patinho. O patinho. O patinho. Ó o família, eu tava tomando banho ontem. Aí... Eu escorreguei. Aí o... Aquela... A caixa do... O quadro da porta do banheiro, é de alumínio. Aí eu dei uma testada bem no meio. Aí ficou macho marcado aqui. Mas nada que saia né. Bom, ali eu já comprei... Um jogo de moedas de... Desse ano né. Que é... Leio A5. E... Tô dentro do museu aqui. E tem... Meio abandonado né. Olha que legal. Esse é antigo hein. Veio ser antigo hein. Olha que legal. Tem que ir seguindo aqui. Sei lá. Como é que será que é? Não tem guia. Não tem nada. Não é dentro do... Tipo de um... Dentro de um... Galpão. Estranho. Acho que tem que ir seguindo aqui. Como que eram as prensas... De antigamente. 1868. Que legal. Tô na entrada do museu aqui. É proibido comer. É proibido comer. Acho que não é proibido... É proibido filmar também eu acho. Tirar foto. Não sei. Vamos ver. E aí família. Infelizmente não dá pra filmar lá dentro. Nem tirar foto. Mas muito legal. Dá vontade de pegar as moedas aí correndo. Um monte de moedas de ouro. De prata. E... Nossa. Muito legal. Moeda antiga. É foda. Muito foda. Aí eu comprei uns. Comprei uma... A série de moedas de... Desse ano né. De 2023. Que é... Leio Agonem. E... Comprei uma medalha lá e... Mas muito legal. Nossa. Dá vontade de virar ladrão e ser preso. Foda. Como família começou a chover. Bem legal. Nossa. Gostei. Nossa. Tem umas medalhas de ouro ali. Nossa. 200 mil ienes. Sorte que eu não coleciono uma... Medalha. Só moedas. Agora eu vou... Acho que vou pro castelo. A pé. Mostrando aqui um pouco da cidade. Pra vocês. Vou atravessar a ponte agora aqui. Castelo acho que é. Logo ali. De mineiro. Vamos família. Aproveitando que tá fresquinho. Agora tá bom. Agora deu uma refrescada. Deve estar uns 27 graus. 26 graus. Eu comprei... Uma frigideira menor. Com tampa. Porque eu quero fazer uns negócio lá em casa agora. Quer dizer. A hora que eu chegar né. Mas eu vou ali pro castelo. Acho que é por aqui. Eu vou atravessar ali na frente. Sei lá. Vamos sem rumo. Quer dizer. Com rumo mas... Cheio de incertezas. Eu tô com fome. Mas não acho... O que que eu vou comer? O que que eu vou comer? O que que eu vou comer? Um sushi. Sei lá. Difícil achar por aqui né. Então. Não tenho nem ideia. O que que é isso aqui ó. Um muro alto? Será que aqui é o que eu presídio? Passar meio longe. Que vai que eles me pegam aqui. Já. Faço um. Um arubaita. De uns. Dez anos. Então. Eu não sei onde eu tô. Acho que eu vou embora pra casa. Mas tá engrossando a chuva. É família. Engrossou a chuva. Eu não sei onde eu tô. Eu sei mais ou menos onde eu tô. Vamos ver se eu acho um. Um trem pra ir embora. Opa. Tem um trem ali. Falou em trem. Tá ali. Vamos ver pra onde que ele vai. Ó polícia. Polícia. Passar escondido aqui. Polícia. É bom que refresca. Será que atravessa? Deixa eu atravessar aqui. É. Agora eu vim na placa ali. Indo reto aqui vai na estação de Morinomiya. Que é. É do lado do castelo. O vento tá forte. Ó. O vento tá forte. Ó. Ó. Tem uma baixa. 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 Então bônus. Candie. A Fal運 webinars. Filmar um pouco de chuva. Isso aqui é uma chuva de verão. Quem nunca viu chuva de verão. Eu devia ter ficado ali embaixo da estação. Agora onde que eu vou me abrigar aqui. Entendendo. É o cara todo molhado. Meu pé tá tudo molhado já. Poleondo né. Antê nerd. Eu vou me abrigar aqui, ó, chuva, tem que chover um pouco, ó, quer um resgirante, quem que é resgirante? Tem coca-cola Ah, deu uma acalmada, mas, ó o castelo ali, tá, o vento que tá forte agora Uh, ó, virou da mesa Agora é chuva lateral Ah, parou de ventar Agora tá chuva normal, mas tava chuva lateral agora há pouco, chuva horizontal Eu tô perto do castelo de osso, a cajada Mas tá fresquinho, bom que refrescou Pegou um monte de gente desprevenida, ó, tudo molhado ali Emporgante